A campanha de doação de sangue, então, já várias vezes a gente procurou os órgãos da imprensa e pedindo apoio, né? É uma campanha nossa permanente do Lions Club Melvin Jones, parceria com outras entidades, como a Câmara de Vereadores, a Secretaria Municipal de Saúde. A gente busca cadastramento e encaminhar também doadores até a cidade do Passo Fundo, geralmente é o Hemopasso, para fazer essas doações. E como a gente está necessitando com urgência, nesses meses diminuiu muito o número de doadores e a necessidade de sangue também aumentou muito, nós estamos buscando novamente, através da Clarissa, que é uma das responsáveis também por essa campanha, buscando novos doadores e também aqueles doadores que já estão cadastrados, procurem a Clarissa na Câmara para que se programe para fazer as doações lá em Passo Fundo. Já está agendado essa viagem no dia 16, é isso, né? É, no dia 16 nós temos uma viagem, sai 15 para as 6 da manhã, em frente à Secretaria da Saúde. Ainda tem umas 6, 7 vagas, se alguém ainda tiver interesse e puder ir, vem até a Câmara de Vereadores ou pode me ligar. Nós estamos com problema no nosso telefone na Câmara, vamos ter que trocar toda a rede. Então pode ligar no meu celular, que é o 999-67-5651, que prontamente eu vou atender, vou conversar, vou esclarecer as pessoas. Se tiverem condições para ir, eu encaixo nessa turma que vai agora ao dia 16. Vamos repetir o telefone, Clarissa? É 999-67-5651. 5651, 999-67-5651. Vai falar diretamente contigo, já vai cadastrar, todo o pessoal que porventura é a primeira vez que vai fazer. Existe alguma restrição? Até é bom a gente explicar para o pessoal? São várias restrições, né? Porque a pessoa que vai doar o sangue, quem vai receber não pode ter nada. Então, às vezes, uma medicação que a pessoa está tomando, um exame que fez, depende. Tem pessoas que nunca vão poder doar, né? Agora tem pessoas que são temporárias. Daí tem um prazo, então eu tenho ali uma relação da mais ou menos umas 5 folhas da medicação, de vacina, de exames. É uma coisa bem minuciosa, mas que a gente precisa seguir, né? Então a gente sempre segue, eu procuro explicar para a pessoa se pode ou não pode. E na dúvida, eu entro em contato com a Alexandra, aqui de Passos Fundo, do Hemopasso, ela me esclarece, eu mando foto, explico. Eu estou com depressão, tomo tal remédio, pode ir doar, mando para esse, pode. Eu estou com pressão alta, estou tomando a medicação tal, posso ir, esse pode, esse não pode. Então é muito minucioso. E vocês têm esse contato direto com o Hemopasso para esclarecer essas dúvidas? Direto com o Hemopasso, com a chefe lá, que é a Alexandra, e eu ligo, né? Então estou sempre ligando e agendando com eles, os dias, os horários, a Secretaria da Saúde também, que é parceira, a Prefeitura Municipal, a Câmara, né? O Laios Melvin Jones, o Léo Clube também. Então nós estamos todos juntos para um objetivo só, ajudar a salvar vidas. Com certeza.